O item 28, processos 48.500, 17.45.2011.42, 17.46.2011.97 e 17.63.2011.24. Recursos do usuário administrativo interposto pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teotônia em face dos despachos 1.040, 1.042 e 1.043, todos os de 2013 e emitidos pela SGH, que não concederam prorrogação do prazo para a relaboração dos projetos básicos das PCHs Lagoão, Passos da Grama e Linha, Pinhal e transferir os respectivos registros para a condição de inativo. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Respectivamente, por meio dos espaços aí listados, a CERTEL obteve registro ativo para a realização dos projetos básicos das PCHs Passos da Grama, Lagoão e Linha, Pinhal. Prazo de entrega seria 14 de nove de 2012. Em 25 de nove de 2011, a Três Fronteiras Geração protocolou pedido de registro para os mesmos projetos básicos, que foi concedido pela ANEL em 31 de 1 de 2012. Em 16 de 2, a CERTEL solicitou a utilização para levantamento de campo, sendo publicado os despachos aí listados, os despachos todos de 15 de 3 de 2012, que autorizaram o acesso às áreas necessárias até o dia 12 de nove de 2013. Em 28 de setembro, a CERTEL solicitou a prorrogação do prazo para a entrega dos projetos básicos, alegando que a Três Fronteiras impediu o acesso de seus funcionários ao local necessário para o levantamento de campo. Após ouvir da Procuradoria, que opinou pela prorrogação do prazo em 10 dias, a SGH emitiu o despacho, prorrogando o prazo para a entrega dos projetos básicos em questão, até 24 de nove de 2012. Em 19 de nove de 2012, a CERTEL solicitou a dilatação do prazo concedido pela SGH, de 10 para 110 dias, que no seu entender contemplaria todo o período em que ficou impossibilitado de realizar os levantamentos de campo. Em 9 de 4 de 2013, por meio de despacho, a SGH não concedeu o prazo adicional preteado e transferiu os respectivos registros para a condição de inativo com fundamento nas notas técnicas 467, 465, etc. Em 19 de 4 de 2013, tempestivamente, a CERTEL apresentou recurso com pedido de efeito suspensivo contra os despachos. Em 9 de 5 de 2013, o efeito suspensivo foi concedido pelo Diretor-Geral, conforme o despacho 1445. Em 11 de 7, mediante nota técnica, a SGH analisou o recurso e manteve o seu posicionamento, caminhando os processos para a deliberação da diretoria. Em 22 de 7 de 2013, os processos foram a mim distribuídos. Em 9 de 12, por meio de CARTEL, a CERTEL manifestou a desistência do recurso e o levantamento das respectivas garantias financeiras. É o relatório, aqui eu não cito no relatório, mas esse é um caso dessa cooperativa em que eu fui relator de um processo em que nós negamos o aporte de garantia financeira que era dada pela própria associação das cooperativas. Não lembro o que era. E neguei. E 15, duas, três semanas depois, num outro processo, coincidente, nessa três fronteiras, nós acatamos a garantia daquele mesmo tipo. Aí essa outra empresa, como nós tínhamos negado, aí a cooperativa pediu para aportar a garantia daquele novo tipo, aí nós acatamos, porque dada que acatamos para o outro. Só com isso ela foi perdendo algum prazo, depois não conseguiu entrar e nós demos 10 dias. Acho até que eu mesmo fui o relator desse caso dos 10 dias. Eu não acho que foi a própria SGE, que naturalmente era um prazo inviável para entrar, preparar o projeto básico e mandar para cá. Mas esse é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pelo não conhecimento do recurso, pela falta de interesse de agir diante do pedido de desistência formulado pelo agente. Preliminamente, a CERTEL justifica seu pedido de desistência do recurso informado informando que há possível acordo entre as partes concorrentes para a construção das PCHs. Ainda que o previsto no artigo 5 da Resolução 1348 de 2008, impeça a desistência do agente após 180 dias do registro ou quando o projeto básico já foi apresentado, tal dispositivo se aplica ao processo de seleção e aprovação do projeto básico, visando a autorização para o uso do aproveitamento do potencial. No caso em questão, trata-se de um recurso cuja desistência é regida pela norma de organização 1. Dessa forma, diante da desistência apresentada pelo agente, entendo que o objeto da decisão ficou prejudicado, devendo o recurso não ser conhecido, com base no previsto no inciso 8 do artigo 43 da norma de organização 1, que já foi referendo. Sobre o pedido de levantamento das garantias, lembro primeiramente que o mesmo não foi objeto da decisão pela SGH. Ele não pediu isso para a SGH e nem a SGH negou. De toda forma, faço uma breve análise da questão. Parágrafo 5 do artigo 7 da Resolução 343 de 2008, prevê seis hipóteses de devolução de garantia do registro, sendo que nenhuma se enquadra no caso da Sertel. A norma, contudo, é omissa contra a situação de desistência de uma das partes da disputa que continua no projeto junto com o seu concorrente. Porém, conforme consta do parágrafo 7 do artigo 8º, no caso de transferência de autógrafo durante o período de validade da garantia de fiel cumprimento, a nova autorizada deverá substituir as garantias. Usa esse dispositivo apenas como analogia, pois não se trata ainda de um autógrafo. A Sertel apresentou seus estudos de maneira atrasada, mas os apresentou e manteve as garantias válidas, razão pela qual entendo que tais garantias podem ser substituídas, ou seja, pela, agora, agregação dela com a outra parte, que já tem garantia depositada de registro, depositada aqui na ANEL. Ademais, não ficou prejudicado o objetivo de tais garantias, visto que os estudos vão ser finalizados por um consórcio, que inclui o próprio requerente. Assim, entendo que cabe atender o pedido de liberação da garantia de registro. Aqui tem uma coisa que eu tenho que colocar aqui no voto, independentemente do meu voto ser ou não catado pelos demais diretores. É que esse tal acordo, para participar do consórcio para construir as PCHs, ele só vai assinar se conseguir levantar as garantias aqui. Por isso que ele chama de pré-acordo. Então, sendo isso aqui aprovado, eu tenho que colocar uma condição de eficácia. levanta as garantias, mas só se, de fato, ela continuar no projeto. Então, eu vou completar a fundamentação e também no dispositivo. Do exposto do que consta dos processos aí de Estado, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela CERTEL, contra os despachos 1040, 42 e 43, de 9 de abril de 2013, em razão do objeto da decisão restar prejudicado por fatos provenientes, qual seja a desistência do recorrente. Dar provimento ao pedido de devolução do garantia de registro apresentado pela CERTEL, juntamente com o pedido de desistência de recursos, e aqui colocar a condição de eficácia, desde que ela continue, de fato, participando dos projetos das três PCHs. É o voto. Em discussão. Então, aqui, no próprio pedido de desistência, é que ela solicitou o levantamento da garantia. É um pedido novo, não é? Isso. E ela, então, vai sair como interessada, vamos dizer assim, como investidor único e vai fazer parte de um outro grupo nos mesmos empreendimentos. Está disputando com outra? Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu não conhecer o recurso administrativo interposto pela Cooperativa Regional de Desenvolvimento Teotônia, em face do despacho 1042 e 1043 de 2013, em razão do objeto de decisão restar prejudicado por fatos prevenentes, ou seja, a desistência do recurso. E dar provimento ao pedido de devolução das garantias de registro, apresentado pela CERTEL, juntamente com o pedido de existência do recurso, desde que ela, como condição de eficácia, que ela, de fato, apresente lá o outro pedido em consórcio, como prometido. É uma condição de eficácia para que a devolução da garantia seja feita. Próximo item. Seja de tudo.